Para fazer o todo, vocês vão precisar de dois tubos, um tubo de 2 polegadas e um tubo de 1 polegada e 1 quarto. Estes tubos são vendidos em lojas de ferragens, mas dependendo da cidade, você também consegue encontrá-los em lojas de materiais de construção e até mesmo em lojas de parafusos e ferramentas. Dependendo da loja que você for comprar, você já pode pedir ele na medida que você deseja. Como eu tenho o tubo inteiro, irei cortar ele na medida da lona. A lona que eu tenho é de 1,90 m, mas irei cortar o tubo com 1,91 m para ter uma sobra do lado na hora que eu for colocar a lona. Para fazer o corte dos tubos, eu utilizei uma serrinha simples. Você também pode utilizar o equipamento que melhor lhe servir. Lembrando que a medida da minha lona é 1,90 m, eu cortei o tubo de 2 polegadas com 1,91 m e o tubo de 1,04 m com 1,90 m. Quando você compra a máquina redutora, ela já vem com as buchas. Vamos utilizar as buchas, alicate de rebite e uma furadeira. Com o auxílio de um martelo, encaixe uma das buchas em um dos lados do tubo. Agora você irá fazer 4 furos para fixar a bucha. Utilize um martelo e um parafuso para fazer a marcação. Isso também vai facilitar na hora de furar. Assim a broca não fica escapando e você vai conseguir fazer um furo limpo. Com os 4 lados marcados, faça o primeiro furo. Agora coloque o primeiro arrebite de fixação. Faça um furo do lado oposto e coloque mais um arrebite. Agora finalize essa bucha furando e colocando os demais arrebites. Agora vire o tubo e repita o processo do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Música Após fixar as duas buchas, iremos marcar os furos para fixar a lona do tonto. Faça marcações de 30 em 30 centímetros, siga essa linha preta do tubo para os furos ficarem retos. Música Após fazer a furação, o seu tubo de 2 polegadas está pronto. Música Agora temos que furar o tubo de 1 e 1 quarto para fixar a peça do braço. Posicione a peça a uns 10 centímetros da ponta e use ela como guia para o seu furo. Agora repita o processo do outro lado. Música E assim o tubo já está preparado. Música E após receber a tinta, o seu tubo vai estar finalizado e pronto para receber a lona do tonto. Música Para colocar a lona no tubo, você vai precisar de arruelas, rebites e um alicate de rebite. Esse alicate de rebite você encontra em qualquer loja de materiais de construção. Aqui na minha cidade eu paguei R$12,00 nele. Música Você também irá precisar do tubo que fizemos anteriormente. Música Música Eu também irá precisar de uma lona de qualidade. Essa lona é fabricada pela Elite Todos. Música Abra a lona e a posicione no tubo. Música Música Com a lona já posicionada, coloque o primeiro rebite. Música Música Fure a lona com o próprio rebite. Música Ajeite a lona, aperte o rebite. Música Agora vamos pôr o rebite do outro lado. Música Agora colocamos os demais rebites. Música 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 Aqui eu mostro de perto como colocar o rebite, caso você tenha alguma dúvida. Música Música Caso você coloque algum rebite errado, ou caso for trocar a lona de um todo velho, basta usar uma chave de fenda e um martelo, assim como no vídeo. Música Música Agora com o todo rebitado, vamos o enrolar no tubo. Música 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 Colocamos o tampão no tubo de uma e um quarto de polegada. Música Agora colocamos o tubo dentro da bolsa que já vem no todo, logo acima do babado. Música Música E com o tubo encaixado, o todo está pronto para ser instalado. Música Para a instalação do todo, você vai precisar do todo já devidamente rebitado. Música Música Do par de braço com suas peças, das peças de prender o todo na parede com máquina e parafusos, e da manivela do todo. Música De ferramentas, você vai precisar de uma furadeira com uma broca 10 de parede, de uma trena ou uma fita métrica, e de chaves para apertar parafuso. Música Com tudo devidamente separado, já podemos começar a instalação. No meu caso, vou instalar nessa janela. Música Use uma caneta ou um lápis para marcar os furos do terminal. Música E então fazemos os furos. Música Música Com os furos prontos, vamos colocar a primeira peça de sustentação do todo. Música Coloque as buchas na parede e fixe o terminal com os parafusos. Música Encaixe o todo no terminal que você acabou de prender e faça a próxima marcação. Música Faça os furos. Música Então prenda o terminal sem a máquina. Música Esse terminal é feito para ser prendido na parede ou no teto. Basta virar ele e colocar a máquina do jeito que você quiser. Música Agora encaixamos um lado do todo igual anteriormente e subimos o outro lado com a máquina encaixada na ponta. Música E então encaixamos os parafusos da máquina no terminal. Música É bem simples. Coloque as porcas e aperte. Cuidado para não apertar demais. Música Música Agora desça o todo usando a manivela. E repare como ele ficou bem leve e consigo descer até com uma mão. Música Agora vamos colocar os braços no todo. Vamos começar prendendo a peça do braço no todo. Música Música Fazemos o mesmo do outro lado. Música Agora vamos parafusar essa peça na parede. Música Música Encaixe os braços no todo e encoste eles na parede. Música Alinhe eles e faça a marcação para furar. Música Levante o braço e fure onde você tinha marcado. Música Música Fure os dois lados. Música Música Então parafuse a peça do braço na parede. Música Use uma chave de fenda para te ajudar. Música Música Então encaixe o braço na peça da parede. Música Faça o mesmo do outro lado. E o seu todo vai estar pronto. Música 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 Música